É o Tigre Pereira, original Deixa de marra essa menina É só porque não me provou Ela é formada, dá aula e ensina Só que hoje eu sou teu professor Diz que é prendada e só relaxa Quando acende e faz fumaça Eu tô sedento, ela sedenta Então demorou, vamos ver quem aguenta Tento, 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 tento me enganar Não quer mais parar Tu pagou pra ver que tô de você Tento me enganar Não quer mais parar E tu pagou pra ver que tô de você Tento me enganar Não quer mais parar Tu pagou pra ver que tô de você Carrago! Taxa de marra essa menina É só porque não me provou É formada, dá aula e ensina Só que hoje eu sou teu professor Diz que é prendada e só relaxa Quando acende e faz fumaça Eu tô sedento, ela sedenta Então demorou, vamos ver quem aguenta Ai, 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 ai Tento, 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 tento me enganar Não quer mais parar Tento, 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 tento E tu pagou pra ver Jorge e você Tá chá de marra Essa menina É só porque Não me provou É formada Da aula ensina Só que hoje eu sou Teu professor